Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu vou dar um trato aqui na minha marã. Olha como ela tá com as folhinhas amarelando, tem folha seca. Eu não sei, eu acho que ela tá estranhando o ambiente. Não sei o que tá acontecendo com ela, não. Eu vou tirar essas folhas amarelas dela. Vou tá colocando aqui uma água oxigenada volume 10. Vou dar um cuidado nela. Agora sim, agora ficou... A claridade ficou legal aqui pra ver. Então, aqui ó, ela tá amarelando aqui as folhas. E são folhinhas novas. Eu não sei o que que tá acontecendo com ela. Não sei se ela tá estranhando, porque eu mudei de casa. E aqui quase não pega sol. Aí eu vou colocar uma água oxigenada volume 10. Misturado com água. Vou dar um trato nela aqui. Então, pessoal, ela tá meio assentida. Eu acho que ela tá... Não tá acostumada ainda com o ambiente. Porque aqui é mais fechado. Como é apartamento, não é casa. Mas tem bastante... Tem muito vento. Entra muito vento. Claridade. Mas ela sentiu. Ela tá tirando aqui as folhinhas secas dela. E as plantinhas ficaram... A maioria ficaram lá, porque não cabe aqui. Ela ainda está adaptando. E eu também estou adaptando. Mas agora ela vai tá linda e maravilhosa. Ela já tá linda e maravilhosa. Ela deu uma sentida, né? Deve ser da mudança. Deve ser da mudança. Tem que arrumar um lugar pra tá colocando as plantinhas. Eu amo planta. Não consigo ficar fechando planta. Quando a gente gosta de planta, é igual coração de mãe. Sempre cabe mais uma. Pode ter onde for. E sempre cabe mais uma plantinha. A gente sempre dá um jeitinho. Eu gosto muito dessa planta. Eu gosto muito dessa planta. Ela é linda. Tô aqui cuidando da plantinha. Tô aqui cuidando da plantinha. Mas tá bem molhadinha. Mas tá bem molhadinha. A gente tira aqui as folhinhas. Aqui, ó. As folhinhas amareladas. As folhinhas estão novinhas e amareladas. Tô entendendo. Eu acho que é falta de adaptar mesmo. Aqui agora é o lírio da paz. Aqui agora é o lírio da paz. Ele deu flor. Mas já acabou a floração dele. E ele também tá assim, ó. Com algumas folhas secas, amarelas. E eu vou dar aqui um cuidado nele também. Depois eu quero fazer um cachepô. Pra tá colocando eles. Vamos ver o que que eu vou inventar. Eu vou inventar alguma coisa pra tá colocando as plantinhas. Já que o meu espaço aqui é bem pequenininho. Eu vou fazer um cachepô. Hoje é sábado. Geralmente eu tiro o sábado. Pra tá cuidando das plantas. Que é o tempo que eu tenho. Aqui tá pronta a limpeza. Deixa eu ver se dá pra mostrar o tanto de brotinho que tem. Olha que gracinha. Vocês vai dar pra ver por causa da luz. Mas tá cheio de brotinho. De folhinhas novas. Tá certo. Ela também tá bem bonitona. Olha como tá bonita. Ele dá paz. Aqui também eu tenho orquídeas. Tem as orquídeas que eu tenho que dar uma limpada. Ó, tá bem sujinha. A gente vai limpar. Hidratar ela. Com a água oxigenada. E também arrumar um lugarzinho pra elas. E depois eu vou fazer outro vídeo mostrando as orquídeas. Depois eu quero fazer outro vídeo mostrando as orquídeas. O que eu vou fazer com as orquídeas. Onde eu vou tá colocando elas. Porque aqui não tem nada definido ainda. Eu quero arrumar um cantinho pra cada plantinha. Olha pessoal. Olha que linda. Essa daqui tá até com florzinha. Maravilhosa. Olha. Aqui eu já fiz a limpeza delas. Tudo limpinha já. Tudo verdinha. Gente do céu. Onde eu vou colocar tanta planta. Não tem espaço não. Olha que tanto de planta que eu tenho. Eu vou tentar aqui ajeitar. Um lugar pra elas. E quando tiver pronto. Vai ficar pra um outro vídeo. Não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu quero hoje. No próximo vídeo eu mostro pra vocês. Como que ficaram. As plantinhas aqui. Nesse pequeno espaço que eu tenho. Aqui já estão todas limpinhas. Já tirei. A sujeirinha de todas. Todas limpinhas. Olha aqui a sacolada de sujeira que eu tirei dessas plantas. Muita coisa mesmo. Corre seca. Mas estão todas saudáveis. Não tem nenhum bichinho. Não tem nada. Fungo não tem nada. São todas saudáveis. Então. No próximo vídeo. Eu vou mostrar aqui. Como que eu ajeitei essas plantinhas aqui na minha sala. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.